Opa, boa tarde meu amigo rádio amador. Temos algumas soluções aqui para sistemas de rádio e comunicação. Seja para aumentar a cobertura do rádio HT, IAESO, Kenwood, Biofing, Icon. Tantas marcas boas aí, né? E você pode usar várias soluções aqui. Aqui é a nossa antena Dual Band, temos para uso profissional também, ó. Temos soluções para uso fixo com rádio Mini Motorola. Aqui é para fixar numa viatura, num ônibus ou num caminhão, né? Aqui é a base que nós vendemos. Temos base fixa também para você fixar na parede ou num máximo de 3 quartos. E utilizar aqui a sua antena móvel como fixo. Aqui é uma haste de plano terra, né? Para uso de pólo. Vendemos cabos também, ó, de comunicação aqui. O cara tem uma rede de 58 com 10 metros de um cliente, UHF e UHF. Temos, vendemos bases também, ó, para a rádio amadora aqui. Essa aqui é uma solução nova de mercado, ó. Parafuso de aço inox. E parafuso aqui. Eu tenho quatro pontos aqui, distantes aqui, para você montar quatro hastes no plano terra. Uma haste única, né? Para uso de pólo. Então, a base de alumínio. Aqui a base, aqui a abraçadeira são de aço, né? Desincado a fogo, né? Para aumentar a temperatura, umidade, etc. Um produto nacional, que gera empregos aqui no Brasil, tá? Temos também aqui, ó. Outro tipo de solução, né? Vai a base para você fixar direto na parede. Ou se você colocar o maço, as abraçadeiras fixas no maço 3 quartos. Aqui é outro cabo também, ó. E vendemos com N tamanhos de cabo. Você pode solicitar o tamanho do seu cabo aqui. E o conector do seu rádio desejado. Aqui o caso é para a rádio móvel, né? Mas se você não souber qual conector que está no seu HT, no seu rádio móvel. Manda uma foto para a gente, o modelo. Nós procuramos o manual. E vendemos com o conector adequado para o seu rádio, tá? Representamos também aqui nosso cliente, aqui, ó. Como os distribuidores da marca aqui. Aquários, né, ó. Aqui é para uso móvel. O suporte é 200 km por hora. E você rosqueando aqui, ó. Você tem uma antena para uso móvel. Um veículo. Para rádios móveis. Ou se você trocar o adaptador para HTs. Para rádios portátiles. Depois você tem a mobilidade de andar no seu veículo. Falando com o HT e com a alta cobertura. E não é o caso desse vídeo, né? Mas vendemos também cargas de RF desenvolvidas aqui no Brasil. Pela nossa engenharia. Então, essa aqui, no caso aqui, é de 150 watts. De alta qualidade, tá bom? Vendemos também atenuadores e divisores, tá bom? Aqui é o divisor de 1 para 3. Tem divisores aqui de 1 para 4. Aqui, ó. De... Ali, perdão. Aqui é de 1 para 5. Aqui é de 1 para 5. Aqui é com conector UHF. Esse aqui é com versão N. E é isso, gente. Muito obrigado aí por ver nossos vídeos aí. Nossas soluções de rádio e comunicação. Até que todo mundo tue aqui a bancada aqui. Muito obrigado. Um abraço aí por ver nossos vídeos. Perdeu um pouquinho do seu tempo, né? Gostou? Inscreva-se no nosso canal e deixe seus comentários aqui. Somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado. Um abraço e muito obrigado. Valeu aí. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Amém. Amém.